Mas deixa eu falar, cara, esse apelido de sucuri, velho, eu ganhei, eu tinha 4 anos de idade. Pra capoeira, todo mundo tem... Ah, pensei que você ia falar, não, que eu pegava na sucuri dos moleque, tá ligado? Não, 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 não. Quem gosta mais de traveco é o apresentador. Mas é normal, opção sexual de cada um, né? Cada um faz o que quer da vida, isso é normal. Mas começou, velho, eu tinha 4 anos quando comecei a jogar capoeira, né? É onde eu adentrei no esporte de lutas. E eu gostava mais do estilo angola. Era mais aquele negócio malicioso, tal, brincalhão e tudo. A capoeira tem muito disso, né? É, tem muito disso, assim, quando você começa a treinar, é tipo um RG do capoeirista. É o apelido, né? É o apelido, só que é o seu RG. Tá, você chega na cidade e pergunta, ô, quem é Jackson? O pessoal diz, que Jackson? Não, sucuri. Ah, não, mora na rua, tal, assim, 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 tal, academia dele, assim, assim, assim. Pronto. É uma identidade. O capoeirista, por essência, ele tem que ganhar um apelido, né? É natural. Eu lembro quando eu fazia capoeira aqui também, eu não fiz tanto tempo assim pra me ganhar um apelido, porque eu já tinha apelido. A maioria aqui na favela, aqui onde eu moro, aqui, não é eutanásia. Se você perguntar quem é eutanásia aqui, ninguém sabe. Se você perguntar quem que é o reizinho, todo mundo sabe, porque meu apelido é reizinho. O eutanásia é da equipe, não tem nada a ver com o meu nome mesmo, pra você ver como é que é as coisas. Então, na capoeira eu já tinha apelido. Eu comecei, fiz pouco tempo de capoeira. Mas eu via que todo mundo tinha capoeira. Todo mundo, todo mundo tinha capoeira. Da onde que será que surgiu esse negócio de... Ser praticamente obrigatório você ter um apelido na capoeira, mano? Vé, agora aí você me abraçou sem me apertar. Que eu mesmo, velho, eu não sei não, não vou mentir. Vai ficar preto. Cara, depois que eu conheci o Thay... Cara, sabe o que é assim? Você se virar, você se virar. Diz assim, não, gostei, quero ficar só no Thay. Pronto. Aí, comecei a treinar, pronto. E a galera só me chamava, sucuri, 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 pronto. E ficou, pegou o apelido. Aí, como eu comecei a treinar aqui, que eu ainda vou falar como eu comecei da galera, né? Aí, voltei pro Pernambuco e montei minha equipe. Pronto. Me formei graduado aqui e voltei pro Pernambuco. Pronto. Você acabou de assistir um corte do Camisa de Força. E se gostou desse conteúdo, basta clicar no link que tá na descrição. É o primeiro link. Clicou? Você já vai ser direcionado pro bate-papo completo aí, que rola toda quinta-feira, em nosso canal Camisa de Força Podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, compartilhar esse link em todos os grupos. E também estamos no Spotify, que é o segundo link na descrição. Clicou, você também vai ser direcionado para o Spotify e nos dá essa moral. Valeu? É nóis e fui!